Quer competir? Vamos competir. Vamos lá, Rádio Vivo. Entendeu? Com a velocidade, entra e sai, não fica parado, tá? Poo, poo, parque, examinado, examinado, maoaxe, usa as dores, tá? Não pode deixar. Sempre se exclama. Boa! Boa! Ó, a barba, acredita que o cara tá com a mão na frente? Ó, entra assim, entendeu? Não sai pra trás, sai de lado, tá? Ó, vem. Ó, vem. Ó, vem. Entra e sai, vai. Não vou entrar não, vai. Entra e sai. De novo. Vai, vai. Boa! Isso aí. Boa! Isso aí. Vai, vai. Vai, vai. E... Boa! Vamos lá! Ai! É louco! Tá dando a resposta! É louco! É louco! Sabe? Huracan! Foi lá diante de você, viu? Foi! Bora com a mão! Continua! Boa! Boa! Mais alto! Boa! Boa! Parabéns! Solta! Boa! Para não! Boa! 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 Boa, Lúcia!